Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Yakagi e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre a possível update do Your Bizarre Adventure e vamos começar falando sobre a data. Possivelmente a update só vai vir em outubro. Ah, mas como é que você tem certeza disso? Bom, todo outubro tem no Your Bizarre Adventure o evento de Halloween, então o Uzuca é meio que obrigado a dar update. Ah, mas o que esperar dar update se vier em outubro? Bom, provavelmente se o Uzuca for dar update só em outubro, ele vai vir com os nerfs nos specs que estão prometendo faz um tempo com o Paragon. Nerf na Plunk, nerf no Box, nerf no Ramon, no Vampiro e também em alguns stands como Softandouette e Silver Chariot. Bom, a lista vai tá passando aí na tela, é meio grande. Além disso, o mapa provavelmente vai mudar e vai ser provavelmente o mesmo do ano passado, do ano de 2022. Além disso que provavelmente vai poder ser obtido as skins do ano passado e ele vai fazer algumas skins novas. E nessa update ele talvez conserte alguns bugs. A realidade é que provavelmente só vai vir isso nessa update do Halloween, porque é só um evento e não realmente uma update. Mas se ele for dar realmente uma update de querer, tipo, mesclar o evento com a update e trazer os dois em um, provavelmente vai vir a update do Rank com o resto do que eu falei. Além disso, nesse evento provavelmente vai vir um X2 de Shiny, então quem tá preparando o Shiny guarda pra esse evento e, bom, é provavelmente só isso que vai acontecer na update. Bom, e sobre o update do Stickfingers, a gente pode esperar que possa vir em dezembro ou em novembro. Ou talvez nem venha esse ano esperando do Uzuki, mas é bom a gente saber que já basicamente tá meio que confirmado que o update vai vir em outubro. Como o Uzuki é obrigado a fazer o evento, ele vai fazer o evento, mas eu não daria muita expectativa. Provavelmente no mínimo o que ele vai fazer é trocar o mapa, colocar a skin nova, consertar alguns bugs e colocar os nerfs dos stands. Ou talvez nem isso ele coloque, ele mude só o mapa e coloque os stands, o que esperar do Uzuki. Bom, lembrando que se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Lembrando que essa é a minha opinião e o que vai acontecer com o próximo update do Yorbsarri. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.